Mais um acontecimento impressionante de bichos selvagens, onde uma cobra piton consegue matar um tigre. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. O tigre é um dos felinos mais poderosos de todo o planeta. Esse grande gato domina regiões da Ásia há vários anos. Esse continente é vasto e muitas espécies de animais poderosos vivem por lá, assassinando suas vítimas. A maior cobra do mundo, por exemplo, tem a Ásia como óbita. Por lá, alguns poderosos predadores podem entrar um no caminho do outro e batalhas até a morte podem ocorrer. Assim como um registro incrível que mostra uma grande cobra piton lutando contra um tigre em imagens antigas. Nessas imagens antigas, ainda em preto e branco, foi registrado um acontecimento incrível. Um tigre encontra uma grande piton em seu caminho e ataca ela. A cobra é enorme, mas o tigre aplica diversas mordidas no corpo alongado da cobra. Tudo encaminhava para a vitória do tigre. Até que, em certo momento, a cobra consegue se enrolar no grande felino. O tigre passa de predador a presa e se vê em apuros. Ele luta para tentar se soltar do corpo musculoso da cobra, mas no final acaba levando a pior e a grande piton mata o poderoso tigre. Você já tinha visto algo parecido com essas imagens que acabamos de apresentar? Deixe um comentário, dê um like e se inscreva no canal Bichos Selvagens para receber novos vídeos como esse.